O que é 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 o país? O que é o que é o que é o país? O que é o que é o país? e continuam tentando. Boca, Poldo, Raicelo, aumenta Timor-Own, que vai para a União, aumenta Timor-Own, que vai para a Coreia, ou a Alemanha autenta, mas a crise política boa de Alemanha, o ator tudo atrasa, e não é normal quando será. E depois problemas, Timor-Own, que vai para Portugal, violência, e a Inglaterra no salão. Daí é uma que influencia o governo inglês. Grupo será elemento civil, violência e Inglaterra. Afinal, Timor-Own, tem mais violência. Mas busca a violência. E tem problemas suficientes. Eu não paro. O grupo não é tão maior. Enquanto com o Abacazo e a Fátima, Portugal, no processo, sei lá ou ela, no Iratempo Bada, governo Reino Unido, sendo portas ricas, trabalhador, migrante, Timor-Own, que não é nato, mas lima, Timor-Own. Repertase Dominga Samaral, Madalena Reis, TVA. E aí? 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 はい! Cade também! E aí? E aí? E aí? Obrigado por assistir.